Mas preta sabida não pode, muito menos pobre, não tem valor. Patrão, que carregava coragem como bagagem no coração. O tiro foi certo, ecoando seco no centro da cidade. A Niel, um poeta de volta redonda. Presente! Presente! Sempre! Presente! Sempre! Presente! A Niel, um poeta de volta. A Niel, um poeta de volta. A Niel, um poeta de volta. A CIDADE NO BRASIL